Bom rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou estar colocando chilena aqui na minha carretilha Então já vai deixando seu like aí, se inscrever no canal Aproveita e me segue lá no meu Instagram que eu vou estar te seguindo de volta Então é isso rapaziada, lembrando que eu estou em um local totalmente seguro para colocar a chilena aqui na carretilha Estou em um lugar aqui ó, onde não tem pedestre e também não tem veículo passando Dá para vocês verem aí no fundo aí, que é um lugar totalmente seguro Que se meu tipo for embora a linha não vai prejudicar ninguém Aqui rapaziada, essa será a linha que eu estou colocando aqui ó É a linha caldo de cana, fio 10, veio assim ó, escolhi a cor rosa Mandar com pipa grande ou com pipa pequena, trouxe o pipa aqui Estou aqui no passo rapaziada, mostrando aí para vocês ó Eu estou longe da cidade, para não acontecer algo de ruim Também estou longe de pedestre e longe de veículo Então está mais de boa eu colocar essa linha aqui na lata E eu só solto pipa aqui rapaziada também Vocês que assistem o vídeo de pipa aí que eu faço às vezes, é sempre aqui no pasto Então é isso rapaziada, bora, vou mostrar o take aí para vocês Eu colocando um pouco de linha chilena, aqui tem 500 jardas E aqui na minha lata tem 800, mas é isso aí rapaziada, vou colocar só um pedacinho Pipa está de encontro com o sol rapaziada Aí rapaziada, eu mandei um tanto bom aqui ó O pipa já está no alto, mas não vai dar para ver Por causa que está na direção do sol Mas eu mandei um tanto de linha bom, vou colocar na carretilha agora Só o tanto de linha que eu tentei colocar Tacando o pipa mais para cá Não sei se vai dar para ver, mas olha o pipinha lá na frente Esse foi o tanto de linha chilena que eu coloquei Só para tirar um relo, não coloquei tudo né Porque não faz sentido colocar 500 jardas na linha Senão ia ficar muita chilena na linha só E é muito ruim soltar com muita chilena Então rapaziada, como o vento está para cima Do lado do sol aqui, fica difícil gravar Coloquei bastante linha também né Mas não coloquei muito Está aqui no carretelzinho Então rapaziada, se for o tanto de linha aqui que eu decidi colocar Deixa eu ir aqui para a minha sombra Coloquei um pedaço de fita aqui né Porque é linha nova, então ela ia ficar para fora Sobrou bastante aqui ainda no carretel Tem bastante ainda Dá para eu usar esse daqui para tirar relo E quando esse daqui estiver falhado, estiver ruim Eu coloco mais um pedaço desse daqui Então rapaziada, por enquanto é isso Como o vento está para cima na direção do sol Vai ficar muito ruim para eu gravar Para vocês aí eu soltando pipa Então eu vou esperar Quando o vento estiver para baixo do sol Na direção oposta Eu venho aqui e gravo para vocês um take hein rapaziada E eu vou colocar nesse vídeo aqui ainda Talvez, não vai ser hoje né Mas talvez tipo amanhã ou depois da manhã Qualquer dia que eu ver que o vento está na direção oposta Que está aqui ó, na direção de costa para mim Que é, que eu vou gravar Aí vai dar certinho rapaziada para mim gravar aqui Então é isso rapaziada, estamos juntos Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para os amigos É isso rapaziada Fique com o último take aí, caso eu volte em outro dia Então rapaziada, estamos aqui no dia seguinte Estou aqui com o mano Guilherme É isso aí rapaziada O vento está aqui para cima aqui ó Já dá para gravar um pouquinho aí para vocês Então bora erguer o pipa aqui Então rapaziada, infelizmente aí está sem vento para nós erguer esses pipa pequenos Então nós vamos ter que pegar um pipa maior Um ventinho, aí deu para o Guilherme aproveitar esse ventinho e erguer o pipa Como ela está com pipa pequeno Vai ser mais difícil ver ó Mais o pipa ali ó Ela aproveitou o ventinho para erguer rapaziada Está um ventinho agora, só porque eu tinha estourado a linha aqui do pipa Eu falei, espera Mas é isso aí Eu vou colocar a linha aqui na minha lata No pipa aqui no cabreço do pipa Para tentar erguer também rapaziada O Guilherme está aqui sofrendo também Carretinha Aqui no chão O pipa foi para a direção do sol Tchau 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 Aí rapaziada, o Gui está ali ó Eu erguei um peixinho ali na frente ali Só que ele deu uma baixada, não sei o que aconteceu Mas qualquer coisa O Gui ou eu vai tirar relo com ele ali ó Aí rapaziada, ele quis tirar a rela Brinks Ele falou que vai erguer aqui mais de perto aqui Então vai ser mais de boa para eu engravar aqui para vocês Olha o peixinho ali rapaziada Tchau 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 Então rapaziada, infelizmente do nada o vento acabou Foi embora, foi embora e depois ele voltou Mudou de posição Nós foi erguer O pipa perdeu a força no alto e acabou o vento de novo Então nós vamos estar indo embora agora Nós voltamos aqui novamente com outros pipa Com pipa maior para poder gravar aqui para vocês Aí rapaziada, cheguei aqui no pasto aqui O Gui falou que vai vir ó, troquei de pipa Peguei um maiorzão Para poder erguer aqui no pasto aqui Porque estava sem vento naquela hora Então eu vou erguer aqui E o Gui chegou aqui rapaziada Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.